O Realengo foi algo do massacre na Escola Tassi da Cidência, no dia 7 de abril de 2011, onde vieram 12 crianças e 11 ficaram feridas. Inclusive a Tayane, que é cadeirante, foi a que ficou mais prejudicada, acho que sobreviveram. O que você viajou quando você ouvia a história da Newton? As mães aqui, todas elas, a Realengo inteiro reviveu o dia 7 de abril. Então, quer dizer, para todo mundo aqui foi triste, foi muito pesado e está sendo até hoje. É como se nós estivéssemos vivendo tudo de novo. E o que você espera que as pessoas reagem no dia 8 de abril? A nossa mensagem hoje é pedir paz, paz para o mundo inteiro, segurança. Nós, como cidadãos brasileiros, que pagamos impostos, nós precisamos e exigimos. Muito obrigada. Qual é o seu nome? Cláudia. Cláudia como? Cláudia.